Vai abrindo o game aí, os todos estão no CES, ótimo, então vai treinando, eu sou o time laranja, nunca vou jogar no time do resto, eu sou o... Caralho Colombo, para de me seguir, viado, porra, a gente vai inverter o Rafa para dar uma salva, porque puta que pariu, eita porra, esse campo é maior, esse campo é melhor, é, esse campo é maior, Olha que delícia gente, eu não toco no chão, eu não toco na bola, colombo, adorou ficar voando aí, colombo, bolinha do cancão, hein, Aí, peraí, caralho que caburto que é essa piranha, ó, ó, ah, puta merda, velho, vai ser gol contra, deixa, 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 tira, golaço, 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 Olha o que foi esse gol, do amor de Deus. Olha isso, eu tentei fazer gols. Caralho, foi gol do Japa. Que pariu, foi gol contra o meu, mano. Primeiro gol, time. Vou errar a bola. Vou tentar fazer gol agora. Fala pra trás não, não. Nossa, olha isso, velho. A bola bate na parte. Bora, vambora, time. Vai, 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 alguém. Ih, fodeu. Porra, Nakataki. De novo não. Porra, Nakataki, vou fazer o gol e tu... Ih, pulou, por cima de bem. Não, não, não. Errou. Calma. Não é só sete não. Isso, isso, isso. Ah, errei. Ah, vai tomar no seu cu, Lipton. Caralho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, laranja. Sai, laranja. Vamo lá. Sai, seu sangue. Bora. Nossa, ela bate e vai muito longe. Ai, ela me jogou. Ah, ela me jogou. Oh, passou por isso. Alô, pijão. Ah, merda. Nossa, é muito difícil mandar lá dentro, velho. É muito difícil acertar essa bola. Sem ela aqui. Caralho. Bicicleta sempre presente, até no Hockey. Não é Hockey. Olha a bola. Olha a bola. Meu pai do céu. Caralho. Nossa, a velocidade da bola foi pro outro lado. Marca. Fudeu, fudeu. Uh, vai entrar. Não, entrou. Agora, agora a Spaa vai. Ah. Não, vai não. Ai, viado. Ai, meu Deus. É muito difícil marcar gol com essa bola, velho. Bicho. A bola é muito grande, mano. Ah, mole disso. Sou sétimo, explodindo. Boa. Ah, eu errei. Nossa, ia no gol, Catacan. Não, meu amigo. Ah, vai tomar esse teu cu. Na hora que tá indo gol, tem que deixar, velho. Ah, não. Tem que colocar na reta, velho. Ah, mano. Boa. E a bicicleta japonês. Boa. Não, não. Ufa. Ah, os caras ficam tudo isso na frente do gol, não vai ter essa bola. Vai, seu sétimo. Vai, seu sétimo. Sai daqui. Minha. Vai entrar lá. Vai entrar lá. Vai entrar lá. Fudeu, fudeu, fudeu. É gola. Vai entrar lá. Não, vai entrar lá. Vai entrar lá. Meu Deus. Tenho certeza que eu tinha entrado, velho. Tira, velho. Ai, passei por baixo. E eu tirei o Rafa da bola como se eu fosse... Quantas bolas vão entrar através da bola, velho? Não, o que tu fazia, velho? Eu falei pra você que ia te vazar. Um minuto. Vamos, pô. Ó, tá indo, tá indo. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Que gol. Isso, isso. Isso, bolinha. Isso, garota. Tira, a bola não entrou, velho. Ia ser um puta golado. Você é linda. Meu Deus. Nossa. Vai, japonês. Vai, Colón. Vai, Colón. Vai, Colón. Ai, meu Deus. Uh! Colón. Me enganou completamente. Errei. Porra, não acerta. Ó. Nossa. Vai entrar. Ah, meu Deus. Ela kica muito. Ela kica estranho, mano. Eu não consegui tirar ela, não. Ainda bem que ela é grande. Ah, porra. Não, não, não. Vai entrar, não. Vai entrar, não. Vai entrar, não. Isso. Vai sim. Agora vai entrar. Vai lá. Ih, troca. Porra nenhuma, não. Ah. Vai lá. Calando. Caralho. Essa bola fica numa meia hora, velho. Vai lá, vai lá, Solskjaer. Tipo de... Nossa. Vai, vai. Oh, meu Deus. Joguei pra dentro. Boa, vou lá. Ah, fora de mira. Ah, ia entrar se fosse mirado. GG. Ih, o Catacamba perdeu? Caralho. Claro, eu fiz um gol pra vocês, porra. Não, eu fiz gol, ó. Ah, o Rafa tá marcando lá. É porra, Rafa. Um. Mais um aqui, ó. Seis shots, tá louco. Caralho, eu fiz 25 quando eu fiz 25. Olha o meu time. Volta aí, olha o meu time. Foi melhor que o time deles. É. Entendi. 4x4 basquete vai ser sacada. Como é que a gente vai botar buzina nesse jogo, hein? Tem... Para de que eu tô jogando GTA. É. Bé, 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 bé. Ué, velho, esse é maneiro, velho. A gente mete o gol e sai buzinando. Pá, bá, 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 bá. Toca buzininho, velho. Ia ter nem eu buzinando o jogo inteiro. Nada. Eu tenho muito... Acho que tu vai de laranja que eu vou do azul. Eu já tô no azul, já. Ah, foi. Nego escolheu. Nego escolheu. Nego escolheu. Nego escolheu ali. Você escolheu. Eu escolhi para o último. Só para... Não dizer que eu tô não escolhendo o time também, não. Basquete 4x4. Ah, o Stoller escolheu o Hayashi. Ih, não tem vuxifilita. Basta essa. Ah, é. A bola de basquete que caminha nos caras porra do futebol, mano. Que porra é essa? O Colone escolheu o Hayashi. O Colone escolheu, mano. Pô, vai de laranja e não vou de azul. Só que eu já tava de azul. Ele chegou dando azul sem olhar. Mas talvez fique o nome dele lá. Ah, mas eu não li. Boa. Ai, boa. Ai, boa. Nossa, quase. Nossa, tá até estranho jogar com essa bola agora. Ah, que bagunça. É, não tá quicando nada essa bola. Essa bola quica menos, velho, velho. Não, mas ela é normal assim. Não, é por causa da outra. É normal, ela tá normal. Mas é por causa da outra. Torre, Lampião. É porque a gente ficou acostumado nisso. A gente acabou de jogar aquela pena lá, né? Então, isso aqui é o outro. Sai, Catacan. O cara é Catacan que tá em todas as bolas. Quem que é meu time mesmo? Eu estou. Azul. Azulzinho. Eu sou largado, eu tô jogando de boa. Não vou conseguir jogar mesmo. Eu não gostei. Agora eu não quero ganhar, gente. E gol. Beleza. Boa, boa. Muito boa. Gol contra isso aí ou foi direto? Não, não. Foi. Foi passe-time. Ah, tá. Galera, eu vou ajudar o time do Laranja, tá? Nossa, a gente sabe nem como é que rodou o carro aí. Não deve dar uma bicicleta, né? De algum jeito ele deu uma parte. Não foi não. Eu vou pra bater força no negócio. Vai pra uma coisa. Eu vou dar um gol cagado, né, mano? Não, isso não foi nada cagado. É a bola. 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 Pega aí, pega aí. Tá na cagada. Não, não tá cagado. Não, não. Não vai, vai. Olha esse só sete, hein. Olha esse só sete brincando na defesa, hein, garoto. É a bola. Pega aí, pega aí. Tá em cima. A gente vai ganhar com o Lampião e sem Hayashi, que é isso. Ah, o que é que é que é? Vocês estão com preconceito de ter uma rabana sem dúvida. Vocês vão ganhar, vocês vão ganhar do Hayashi. Vai a bola. 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 Defende aí. Colo, deixa de ser idiota, velho, porra. Bate alguém aí, pelo amor deus. Boa, boa, boa. Ai, bola. Putz, eu tô batendo no meu amigo. Ih, a cagada. A rapa é essa, a cagada do rapa. Nossa, quase é. Sua sete quase completou. Pois é, eu tentei, eu fiz o máximo que eu pude. Foi mal o time. Sai. Vai entrar, calma, calma, calma. Caralho. Vem batendo que nem um doido não, porra. Ah, merda. Nossa, quantitada de gente na bola. Bate nele, velho, porra. Olha a boca. Agora, ó. Eu estou demonstrado. Vou aprender essa porra de novo, rapa. Quem sabe voar na Rocket League, eu não gosto de xoxô. Ué, aprende aí. Hum... Fala você, você e o Catacan. Foda é quem não tá comendo ninguém e também é um merda. Ih, é que é foda. Ah, não. Ah, não. Ó. 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 Isso, mano. Porra, mano. Essa o Catacan conseguia tirar, velho. Na moral. Você conseguia. Eu tava chegando, velho. É, jogo demais. Caralho. Caralho. Tinha que valer dois pontos. 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 Uau. Olha o meu time. Jeff com 10 pontos. Colón com 0. Cara, o Colón... Você não se ligou? O Colón tá jogando no nosso... No golo dos caras pra tirar a bola. Nossa, você não viu o que tu falou, velho? Eu nem vi ele. Não, não tô mais. Agora tô jogando pelo meu time. E Kuzan bom. Tô jogando pelo meu time. Tentei fazer gol agora. Ai, ai, ai. Boa, boa. Valeu dia. Vou voar essa porra. Vou voar essa porra. Hora do voar, 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 porra. O seu tirou na taquete, velho. Na taquete. Na taquete. Essa bola entrar. Vai, vai, vai. Ai, não faz isso. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Tá bom. Nice, 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 nice. 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 Ataquete. Não pode ir. Dá pra ir. Dá pra ir. Fica comigo. Calma cá. Ataqueteou um penteiro antes de mim, cara. Eu fui bater nele. É tudo bem pegar na bola. Porra, é né que ataque, velho. Ataca ao contrário. Pode ficar ao contrário mesmo. Meu Deus. Nossa, por que eu acelerei no começo? Boa. Todo mundo errou, velho. Ai, vai alguém. Quase. Nossa. Ó, bicicletão. Esse ar é chato. Olha esse aí. Boa, boa, boa. Vai, vai. Não, tira, tira, tira essa buceta, tira essa buceta, tira essa buceta. Não chuta essa buceta pra cima assim, não. Não, 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 velho. Boa, caralho. Deixa a bola no ataque. Caralho, o Hayat tá dando uma mudadinha na tua aqui. Sai, Hayat. Caralho. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Tromba, tromba, velho. Vai, vai, gente. Que cagado. Que cagado. Não chora, não. Como é que foi meu? Fizeram um gol cagado também. Cagado? Cagadíssimo. O meu não foi cagado. Olha isso. Caralho, o Jeff não pegou na bola, não. Mas a gente tinha sido ele. Olha o Rafa. Olha o Rafa, velho. Caralho, que cagada de gol, velho. Que cagada. Um gol cagado lá, um gol cagado aqui, mano. Caguei de gol também nessa porra, só. Vai, gente. Vai, gente. Aê. Gol, gol, gol. Por mais nao seu cagado, por mais ou seu cc galo. Que cuguda! Meta de mago. Nossa, táony following. Chamando pra você. Caralho, querido. Caralho, tem um moleque escоты. Que negócio seja boneco, velho. Não vai ser dessa vez. Ah, não deu raio. Cadê você. Será bebecer escrotos? Vai é bom pra ganhar essa porra. Vamos lá, vamos lá. Ai, bati alguém? Ah, quem sabe é bloco? Marquei. Por... Tu bateu nenhum caro! Que bateu início? No meio do ar. Tu bateu em mim. Eu não fui. Eu não fui. Eu não tive culpa de nada. Eu não tive culpa de nada. Não dá merda no seu time, Hayashi. Gosto muito. Eu dei esperança pra vocês naquela jogadinha. Culpa toda do colono, mano. Que pariu, velho. E ele bateu em mim, gente.